Anota aí que nós vai ser campeão Pode rir, mas não desacredita não Vou conseguir com humildade pé no chão Sair comemorando e fazer festa no mohano Sou sujeito homem, inspiração pra molecada Nós faz por onde, seja qual for a caminhada Eu vou fazer meu nome sem pegar numa quadrada E ser mais um espelho pras quebrada Quero ficar rico logo esse ano Quero poder ajudar minha comunidade Vê o sonho dos vivos